O que é uma série de jogos online? E hoje eu vou estar apresentando aí minha run nesse evento, que é o Revenge of Shinobi, né? É um jogo que, pra quem tem assistido aí a brate especial aí de julho, né, da Campus Party, né? Eu já tinha apresentado ela uma vez, então estou muito pela segunda vez, agora com mais strats e mais loucos do que nunca, certo? Esse jogo aí, pra quem não conhece, é da franquia Shinobi, né? É uma franquia que é bem conhecida aí, foi bem conhecida nos anos 90 aí, né, dos ninjas, né? E esse foi o primeiro jogo que saiu pro Mega Drive, né? O Revenge of Shinobi primeiro, os três jogos, teve Shadow Dancer também que ocorre, e o Shinobi 3, que eu não corri ainda, certo? E... é um jogo bem curtinho, a gente vai estar fazendo aí o Be The Game, que é a única categoria do jogo. Só um pouco, um pouco antes de explicar só as coisas, né? A gente pode jogar qualquer dificuldade. E hoje a gente vai compensar, a gente jogou acho que no Easy da primeira vez, vamos jogar no Raiders aqui agora. Vamos apostar tudo aqui. Uma grande chance de dar ruim. Pode dar uma grande chance de dar ruim pra jogar no Raiders, mas vamos tentar. E as shurikens a gente pode escolher quaisquer shurikens que a gente pode fazer, que a gente pode ter em nossa disposição. Obviamente a gente vai escolher no Aventa, a gente só não pode fazer um cheat que tem. Se a gente mantém aqui a invencibilidade no zero, se a gente mantém aqui por muito tempo no zero, ele vira infinito, e isso é um cheat que é proibido no Raiders, certo? Tuca, você tem alguma coisa a dizer antes de não começar? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho doação pra ler. A gente tem uma doação de 300 reais. É! E ele disse, cuties? Não, você. É, com isso a gente bateu o incentivo do Mario RPG, então eu tava falando antes, ah, acho que a gente vai bater ainda hoje. Batemos agorinha. E, mais uma doação, shimei 50 reais, e tá falando, shimei, shimei, ou shimei, não importa como, você vive nos nossos corações. Abraço do Guitão. Incentivo, subinótica. Obrigado, obrigado, gente. Tá, tá, acho que com todos os avisos dados, que eu já vou botar aqui pra tela de início, certo? Então, o time começa, geralmente o time começa quando a gente tem controle do Joimusashi, só que, como a ser armada toda, a gente vai começar o tempo aqui, tá? Então, vou fazer uma contagem de três, certo? Então, em três, dois, um, bora! A gente começa aqui na província japonesa, né? E... Bem, a gente tem três botões, né? Um botão de pulo, um botão de atirar shurikens, né? Ou kunais, como você quiser. E o botão de ninjutsu, que eu vou falar um pouco mais pra frente, né? A gente quer pegar a parada mais importante da Run, que é o Power Up. O Power Up, ele faz com que você cause mais dano, e enquanto você tá indo, você tá andando pra qualquer direção, você vê que o... 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 o Musashi, ele tá fazendo um sinal de cruz, né? Com a... com as kunais. Isso significa que ele pode bloquear projetos que vier em sua direção, né? Principalmente, uh... shurikens inimigas. E a gente vai usar... E a gente precisa bastante dessa shurikens, uh... pra... lidar com vários bosses do jogo, né? E a gente definitivamente não quer tomar dano, porque tomar dano é um time loss bem considerável, né? Uh... Cada fase, ela consiste em três atos, né? Com dois primeiros atos, sendo atos de plataforma, né? E terceiro ato, a boss fight. E... a gente já tá aqui no 2-1, né? Que... um... 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 dois, né? Opa, aqui. Beleza, desviou, tranquilo. Então a gente vem aqui, né? Uma coisa que a gente vai tá fazendo também, a gente nunca vai... a gente nunca vai atirar parado, né? Opa, deixa eu... Ok, safe. Eu não quero perder o... o Power Up, porque o Power Up tá lá atrás, né? Se a gente tiver que recuperar. Então seria uma... uma perda bem... bem... considerável. e a gente atira tirando... a gente atira no ar, né? Porque... quando a gente atira parado, a gente perde um pouco de prêmio, porque o Joy Musashi, ele para pra atirar. Então a gente recebeu bastante eu atirando no ar, né? E usando bastante desse timing dos tiros nas próximas fases. E tá aqui, se já foi o primeiro boss, inclusive. A gente dá um double jump, né? Quando a gente dá double jump, aperta o botão de Kunai. Ele pode atirar em oito direções, né? Então a gente usa isso pra poder... Opa! É, já vacilei aqui, né? Já bobeei um pouquinho. Tudo bem. Perdi um pouco o ciclo. O que a gente queria fazer aqui, na real, a gente não queria perder tempo. Já que... Essa... Opa! Quase! Essa fase, ela tem uma plataforma... Ela tem um ciclo bem específico. E ela muda conforme a gente vai... A gente vai... A gente vai movimentando pela fase. Então a gente faz uma movimentação muito específica. E para aqui bem certinho. Consegue ver ele aqui. A gente pegou até um ciclo ok, mas a gente perdeu muito tempo. Porque a gente hesitou bastante. Certo? E... Bem... É isso basicamente, né? Não tem muito o que dizer. São oito fases, né? Então... Vai ser bem rapidinho aí fazer elas. Aqui também, né? Tem aqui... Ninjas, né? E lutadores de Kung Fu. Então a gente pega aqui essa rota bem específica. E aí, Diego. Uma vida é uma coisa que eu falei, né? Que eu não falei a dificuldade. Ela não altera... A vida dos inimigos, né? Ela só altera a quantidade de dano que você toma. Opa! Pera aí. Caralho, deu uma lagartinha aqui. Peço desculpas. Tá tudo bem, isso aí. Então tá aí. Eu fiquei até um pouco preocupado ali. Mas agora vai vir o segundo boss. E daqui a pouco eu explico melhor a questão da dificuldade, né? E aqui já foi o primeiro boss. Quando a gente tá no ar. Quando a gente tá geralmente no ar. A gente pode machar o botão de tiro. Pra poder atirar mais funais, né? Então a gente faz isso pra matar o boss. Com muito mais facilidade, né? E o que eu falo da dificuldade é que... A dificuldade ela só altera o dano que você toma. E a quantidade de vidas que a gente tem. Então a gente... No hard, a gente teria nenhuma vida, né? A gente começaria com nenhuma vida. Enquanto que no easy, por exemplo, a gente começaria com nove vidas, né? No normal e no hard. Eu acho que a gente começaria com duas, né? E agora eu vou pra 3, 2, 3, 2 eu vou ficar focado. Então, tuca, se você tiver alguma donete aí dá pra ter uma ou duas. Porque essa fase aqui ela é bem precisa. Eu preciso ficar focado. Senão eu morro insta pelas portas. Ah, perfeitamente, perfeitamente. Gente, temos aqui uma doação. Nível ADC 437. Número quebradinho, hein? Quem vai arredondar esse número? Essa vai pro incentivo de DK2. Isso aí. É o próximo incentivo. Vocês podem ver na planilha, né? Exclamação incentivo. Lembrando que se vocês quiserem doar, exclamação doar, exclamação doação. Vocês podem... Vocês têm aí os links por Pix ou por Paypal. Tem as duas opções agora. Ó, eu vou mostrar pra vocês uma Quick Kill. Galera, fica. Aperta bem a tensão, ó. Ai, errei a Quick Kill. Ai, nossa, eu morri. Não! Ai, eu tô me dando da porta. Isso é ruim. Bom, o que a gente pode fazer aqui agora? Tá, eu vou fazer a safe da safe stretch. Mas eu errei a Quick Kill. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Mas basicamente, existe uma Quick Kill naquele boss. Onde, se a gente tá andando, quando a gente tem um power up. A gente... Como eu posso dizer? A gente continua dando dano nele enquanto a gente tá andando, né? E isso faz com que... A gente mate o boss enquanto a gente tá andando. A gente não precisa gastar com o Night. Como a gente morreu e isso é Hardest. Eu não quero arriscar tanto. Então, eu vou ser bem lento aqui. Então, pode dar pra ler uma doação ou duas ou mais aí, Tuca. Se tiver. Ok, ok. Eu tenho, na realidade, olha só. Uma doação de 125 reais. Ela tá sem nome. Bratificando cada vez melhor com o passar do tempo. Parabéns ao pessoal da staff. Essa doação vai pro incentivo de DKC2 ao stages. Boa sorte, Chime. Um ótimo evento a todos. Lembrando aí, pessoal. Se vocês mandarem por Pix, coloca o nomezinho de vocês no comentário antes. Senão, a gente não tem muito como saber o nome de vocês, tá, gente? Mas, muito obrigada pela doação. É, vou ter que tomar um pouco mais de cuidado aqui. Mas, é, essa fase é bem lenta. Porque, como eu tomei dano, eu vacilei na real, né? Ok, nice. Vou fazer um pouco mais safe aqui. Mas, é, isso aqui... Nessa altura do campeonato, eu já devia estar lá na frente, no... Na quarta fase, mas tudo bem. Mas, é aí, Tuca, tudo bem? Como é que você tá, velho? Ah, tudo bem, tudo bem. E você? Como você tá? Ah, bem no perrengue aqui, né, velho? Tá complicado, tá complicado. Vou tentar dar uma improvisada. Vou tentar gastar um pouco mais de kunai aqui. Não tem muito o que fazer. E pronto. Vamos lá, vamos lá, grisada. Vamos lá. Tá. Essa é a boss fight, né? Essa boss fight já passou. Eu vou tentar mostrar depois, se eu tiver tempo. Mas, ela é bem rapidinha, tá? Tipo, eu errei, foi erro meu mesmo. Tá? Então, vou... Vamos continuar aqui. Agora, então, a quarta fase. E, agora, a gente vai começar a ver esses rambos carecas com muito mais frequência. E, você vai falar, ah, rambos careca, não. Você tá brincando, né, velho? Então, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Ah, esse jogo, ele tá cheio de copyrights. Ah, como aí... Como assim copyrights? Ah, a gente tem aqui versões descaradas do Rambo. Né, que o Rambo, ainda que essa versão que eu tô jogando, a... A versão, que é a revisão 1.0, né, a revisão, a primeira revisão, né. O Rambo tá careca, né, pra evitar copyright. Aqui, eu vou trocar, e acho que é uma boa hora pra poder falar dos ninjits, né. Ah, como vocês podem ver, são quatro ninjits que a gente tem. O Ikazuchi, que é o trovão, que a gente tem invencibilidade, né, como vocês puderam ver ali mais cedo, que eu tentei improvisar. Ah, isso aqui foi um... Nossa, quase. Ah, a gente tem o... O Karyu, né, que é a spell de fogo, né, que ela dá vários danos com dragões de fogo. A gente tem a fuxim, que a gente faz a gente pular alto, né, na fase. E isso é muito útil, e é a única spell que a gente é obrigatoriamente necessário de a gente... Opa, isso é ruim. Tá, tudo bem. Ah, isso aqui é a RNG, tá, gente? Eu queria falar que o RNG que a gente queria é que ele dropasse o motor de gasolina e não a carcaça. Por isso que eu tive problema ali. Mas fuxim, né, fuxim tem... Dá pulo alto, né. E a quarta spell, ela é a Mijin, né. A Mijin, a gente perde uma vida gastando ela, a gente não perde Niji. Só que a gente causa muito dano e a gente restaura a nossa vida. Muito provavelmente eu vou usar mais pra frente como backup strats, se eu puder, se eu precisar. Principalmente no Godzilla, tá. E... Basicamente, a que a gente mais precisa é a spell do Xim. Ah, quinta fase aqui, essa fase é bem delicada, então eu vou ficar um pouco mais focado. Então, Tuca, se tiver mais doações, a hora é agora, porque realmente eu tô bem tenso aqui. Ah, relaxa, temos mais doações sim, só tá chegando doação. Temos uma aí do Atherion, R$10,63. Disse, Chime Gabriel, a lenda, GLGL. Hans de New Zealand Story, quando? Tuca pode escolher o incentivo. Oh, eu vou colocar no jogo bônus 1, porque vocês sabem que eu tenho uma certa base aí. Porque eu quero muito que aconteça esse Link to the Past Randomizer, esse Door Random. Eu estou animada, então é pra aí que eu ando. Ok, essa fase aqui eu perdi o power-up, né, então eu vou ter que fazer ela safe. Vou ter que fazer ela na maneira padrão, né. O que acontece é que a gente aqui iria machar o nosso botão de kunai, né. Com o power-up, iria destruir aqueles dois alarmes, né, que são basicamente os bosses da fase. Então o problema dessa fase é que tem duas maneiras de você tomar dano aqui, né. Pelo choque que tá vindo no chão, né, a gente tem que ficar pulando toda hora. E lá na frente tem dois canhões que ficam atirando, né. E o primeiro que aparece, né, é um pouco de RNG, então a gente tem que rezar pra dar certo. E opa, eu não matei o... Ah, velho, eu matei ele. É isso, tudo bem. É, essa é uma rota bem, bem, bem escorregadinha, eu diria. Peço até desculpas, mas é realmente a morte no... O dano que eu tomei na terceira fase já me desconcentrou todo. Tia Natal, minha trilha sonora favorita aí de todo o Mega Drive. Bem rapidinho também. E lembra que eu falei pra vocês dos copyrights, gurizada? Então, a gente tem o Rumble. Vocês viram na quarta fase que o Boss é uma mistura de Hulk com o Exterminador do Futuro. E aqui, velho, na primeira revisão do jogo, tinha literalmente o Homem-Aranha e o Batman. Só que ambos, obviamente, não tinham a licença, né. Depois que o jogo foi lançado pros Estados Unidos e tal, a Marvel deu a licença pra poder usar o Homem-Aranha, mas nunca teve do Batman. Então, o que a gente tem aqui é meio que o Devilman no lugar do Batman, né, porque a gente tá jogando na primeira revisão. Mas ainda tem também o Godzilla, né, que a gente vai vendo lá na sétima fase. Então, esse jogo ali tem bastante coisa, assim... Com espírito escarrado de personagens bem conhecidos aí dos anos 80, 90, né. Assim, mais dos anos 80, esse jogo é de 89, né. Ok, parceiro. Ah, essa parte era bem mais... bem mais suada, porque... Como a gente tá no trem aqui, tem esses zis que aparecem na tela, né. Descausam dono na gente e a gente não tem como recuperar mais a nossa shuriken aí, o nosso power-up, né. Então, a gente precisa desse power-up até o final, então, precisa tomar um pouco de cuidado. Então, obviamente, não é aleatório o padrão deles, né. A gente sabe quando que eles aparecem, tem um timezinho. Só que foi bem de boa, eu consegui passar bem de boa. E agora a gente vai pra boss fight, que é bem rapidinha, usando power-up. Então, vocês vão ver agora que o Homem-Aranha, eu não tô brincando, é literalmente o Homem-Aranha. Morreu. Agora a gente vai enfrentar o Devilman, que deveria ser o Batman, né. Porque aí o Homem-Aranha, na primeira revisão, ele se transforma no Batman e tá aí, velho. Essa foi a boss fight. As boss fights são bem rápidas, inclusive, pessoal. Bem rapidinha de fazer. Ai, eu pensava de aludir todo mundo, né. Sétima fase. Eu vou ficar focado aqui, então, Tuca. Mais alguma doação pra ler aí, é a hora, velho. Porque eu vou ficar bem focado agora. Foca aí, foca aí. Estou sem doação no momento. Se vocês quiserem doar, gente, exclamação doar. Como eu disse, a gente tem por PayPal e por Pix. Então, duas opções aí pra vocês. Vários incentivos na exclamação, incentivos. E todas as doações vão diretamente para a Médicos Sem Fronteiras. Então, tudo que a gente arrecadou até agora, o que ainda vamos arrecadar vai direto pra eles, sem passar por nós. Esse pulo aqui é complicado, gurizada. Ele é o pior pulo. Ele é uma das piores partes de todo o jogo, se não é a pior parte. Tem que dar um pulo duplo bem certinho, se não você cai na água. Provavelmente, isso aí foi o tomamento de muita gente que jogou esse jogo aí, quando era criança, né. Mas por isso que eu precisei ficar focado. Mas o que importa é que agora a gente tem um power-up, né. Então, vamos continuar, certo? Então, aqui a gente tá na fábrica. Opa! Isso é ruim? Tá, tudo bem. Tem que pegar a rota por baixo. Acabei errando ali o timing do tiro. Eu vou usar o power-up aqui, então não tem problema. Vou acabar usando o Ikazute. E o Ikazute, ele permite que a gente tenha invencibilidade, né. Então, a gente pode segurar uma certa quantidade de tiro sem perder o power-up, certo? Então, a gente já tá indo pro Godzilla, que é o Godzilla. Não tô brincando. Ele, literalmente, teve que ser assusturado, inclusive, nas outras versões, porque ele era a cara do Godzilla. Era cuspido, escarrado ou Godzilla. Certo? E agora é outro momento de foco, gurizada. Então, vamos tentar mostrar pra vocês a versão mais rápida dessa luta. Opa! Errei. Fiquei usar o especial. Eu... Essa hitbox, ela é um pouco zoada. Então, pode calhar de... A hitbox dele não funcionar bem. E na hora de se tirar, ele ainda tá em iframes e não contar o tiro, né. Então, ainda bem que eu desviei a tempo e pude usar o especial ali pra poder manter a minha... O meu power-up e matar ele rápido, né. Eu tô pra fase aí, que é uma fase bem parecida com a... A primeira parte da sétima fase, né. Uma fase bem... Bem... Gordo aí. E a última fase, né, gente. Só que essa última fase... Ano passado, descobriram... Um... O único glitch que salva... Muito tempo nessa run. Que salva 40 segundos, inclusive. E... Faz a gente equipar toda a... A pior fase do jogo, que com certeza é o labirinto, certo? Então... A gente tá com power-up, então tá tranquilo. Então, como é que funciona esse glitch, né. O que eu vou fazer... Eu vou... Fazer o que a gente chama de ceiling skip, né. Ou skip do teto. Eu vou dar um pulo duplo numa plataforma. E essa plataforma, ela tá bem no cantinho aqui. Então, ó. Vou apertar, apertei pra esquerda. Um, quase. Ó, double jump. Pera aí. Pera aí. Ah, tá. O que eu quero fazer é dar um double jump e apertar pra baixo de esquerda. No timing certo. Então, eu vou ver se fosse o que fazer. É bem chatinho de aprender, mesmo. E... Por que a gente faz isso, né, mano? A gente esquiva toda a fase que é o labirinto, né. O labirinto é como se fosse uma sala só, né. Então... A gente tem várias portas aí, inclusive, que a gente acabou de fazer, né. Que levam a outras salas do labirinto. Só que se a gente faz o ceiling skip, a gente entra out of bounds. E passa por cima da fase. A gente pula aqui. Fica apertando pra esquerda, né. E a gente, quando chegar aqui, aperta pra baixo pra agachar e chegar na flag do checkpoint, que é o final da fase, né. Então, aqui temos o nosso queridíssimo Zid, né. O Zid aí, que é conhecido por sua cabeleira aí, que ele ataca a gente. São oito hits, o final hit é na... E o tempo final é quando a gente... Quebrar a fechadura, né. Então, três, quatro... Cinco... Opa, seis. Eu errei a contagem. Aí, pronto. Então, o tempo vai vir em breve. Certo? E... Tempo? Tá, eu queria falar uma coisa sobre o labirinto, né. A gente skip aquilo ali, aqueles que pede geralmente 40 segundos. Quanto foi o meu tempo, Tuca? Foi 17 e 22 segundos do stream. Tá, tranquilo. Dá pra fazer esse glitch. Eu vou puxar uns... Uns loadstates aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui? Tá, é aqui. Tá, beleza. O que eu falei do Quick Kill, né. A gente anda pra cá. E a gente fica andando. Vocês estão vendo que a gente está andando, né. Então, a gente vira aqui. E aí, você vê que o botão vai piscar, né, gente. Isso significa que ele está tomando dano. E quando a gente está andando, sem precisar tomar... Gastar... É... Kunai nenhuma. Então, basicamente, é essa Quick Kill. Que eu não vou ficar devendo. Eu vou mostrar pra vocês. Então, tá aí. Certo? E é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado aí. Bem... Foi quanto eu botei pro final mesmo, Tuka? Foi 17 e 22. Ah, tá bom, tá bom. Eu tava meio nervoso porque eu tava correndo no Hardest, né. Mas... Tá aí a run no Hardest pra vocês. Uf! Ah... Esse jogo fazerá-lo em quanto tempo normalmente? A média de tempo da run é 15 minutos. Por causa desse glitch novo que foi achado, tá? Ah... O WR é do Dagron. Que é 12 e 33, se eu não me engano. Eu tô com 12 e 56. E... Ah... Só umas considerações finais. Quem quiser aprender o jogo, eu fiz um tutorial desse... Desse jogo maravilhoso. Tem tudo em português, detalhado. Ah... Se vocês quiserem procurar, acho... No meu YouTube, Spingabriel, tem lá. Direitinho. Então, pra quem quiser participar e quem quiser... Ah... Fazer speedruns aí, tem completinho pra vocês. É um jogo curtinho, tá? Ah... É um jogo que ele não tem muita RNG, salvo... O... O... Exterminador e o... E a fase do trem, né. A fase do início, o lar. Certo? E é isso. Essa é a minha única run no evento. Então, eu já vou me despedindo aqui. Vou dar só um salve... Ah... Pra todo mundo que assistiu aí. Principalmente o pessoal do chat... Que me acompanha, certo? Ah... Um shout-out aí pra todo mundo... Da... Da comunidade de Shinobi. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vejo vocês na próxima brate, rapaziada. Valeu! Tchau.